Vamos conversar agora com a Simone Camargo Rocha, que é agente de telecomunicações da Polícia Civil. A Simone vai contar pra gente como é conciliar a função de agente policial com atividades esportivas. Boa tarde, Simone. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem? Boa tarde. Simone. Boa tarde. Tudo ótimo. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado a você por estar aqui com a gente. Simone, conta pra gente então como você desenvolve o seu trabalho aí na Polícia Civil e como concilia então com essa carreira esportiva. Bom, eu entrei na Polícia no ano de 2001. Desde então eu desempenhei minhas funções num setor que nós chamamos de sala de meios de comunicação aqui na quinta seccional da Polícia Civil. Basicamente, nosso trabalho é na área de comunicação interna da Polícia, onde nós utilizamos rádio, intranet, telefone. E a minha atividade esportiva eu realizo nos momentos em que eu não estou aqui na Polícia, né? Nos momentos de folga. Eu conto aí com apoio logístico aí do marido, da família, da minha mãe, que eu tenho dois filhos também. Então, no momento que eu não estou aqui, é o momento onde eu realizo os meus treinos. E nos momentos onde eu tive que defender a seleção brasileira, onde eu fui convocada para defender a seleção brasileira, eu contei sempre com a compreensão dos meus superiores e a liberação do Estado, através de dispositivos legais que garantem essa liberação. Como é que você lida com isso, com as duas carreiras e representando a seleção brasileira, representando o nosso país? Primeiro, eu tenho muito orgulho nas duas condições que eu desempenho, né? Segurança Pública. E também você atuar representando o Brasil é uma fonte de orgulho e acho que as duas coisas se complementam, né? Porque o esporte é, na minha opinião, uma das maiores formas de combate à criminalidade, à violência. É uma das melhores formas de saúde, de promoção da saúde e de promoção de qualidade de vida para as pessoas. E quando você consegue ter um papel atuante nessa via de promoção de saúde, é muito gratificante. Além, né? Claro, sempre de você estar em algum lugar representando essa bandeira maravilhosa do nosso país. Isso não tem preço. Simone, então a gente vai falar, né? A Simone, ela é atleta do golbol, atleta paralímpica, por isso que ela está falando de defender a seleção brasileira. Simone, então, acabei de falar aqui que você é atleta do golbol, que é uma prática esportiva paralímpica. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona o golbol pra quem não conhece essa modalidade. Bom, eu tenho deficiência visual total, né? Eu sou cega. E o golbol, ele é uma modalidade que foi criada no pós-guerra pra reabilitação de pessoas com que adquiriram uma deficiência visual. Ele foi uma modalidade que ele foi criada especificamente pra pessoas com essa deficiência. Então, ele tem todo o seu cenário de prática esportiva baseado nos sentidos da pessoa com deficiência visual, que é o tato, né? Os sentidos mais aí desenvolvidos. O tato, a audição. Então, as linhas do golbol, elas têm um alto relevo que é produzido por uma fita que é passada em cima de um barbante. A bola do golbol, ela tem um guiso que possibilita aí, né? A gente localizar ela na quadra, sem falar na comunicação que a gente tem aí entre nós atletas, né? Então, a audição é um fator bastante importante na prática do golbol. E eu acho que o bacana dessa modalidade é que é você focar nas potencialidades do indivíduo, né? E não focar naquilo que ele tem dificuldade. Porque eu acho que todos nós temos dificuldades e temos potencialidades. E eu acho que o golbol conseguiu captar bem esse ponto. E isso é a grande contribuição do esporte pra todo mundo, né? Pra vida, de uma maneira geral, é uma grande lição, né? Todos nós temos o nosso lado mais forte, o lado mais que pode ser desenvolvido. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação, né? Já que você representa a seleção brasileira, a atuação do Brasil nos Jogos Paralímpicos, né? A gente teve uma excelente colocação na última Olimpíada, que por acaso foi a Olimpíada Brasileira, né? 2016, porque Tóquio era pra acontecer agora em 2020, mas ficou pra 2021. E a gente também teve uma excelente participação nos Jogos Parapan-americanos. O Brasil ficou em primeiro lugar, né? Bem campeão do Parapan. Bem campeão do Parapan. A gente teve um excelente desempenho nos Jogos Parapan-americanos. E um desempenho melhor ainda nos Jogos Parapan-americanos. Eu queria que você falasse desse momento, né? Do esporte paralímpico brasileiro e da importância dele pro país inteiro. O esporte paralímpico, ele tem crescido muito ao longo dos anos. Aí, no Brasil, principalmente, nós tivemos alguns aportes de recursos muito importantes, que é a Lei Agnelo-Piva, que garante parte das apostas, né? Das loterias da Caixa para o esporte paralímpico, assim como muitos outros setores da sociedade. Mas o esporte paralímpico é um dos setores beneficiados por esse repasse de recursos. E esse repasse permitiu o desenvolvimento e também o programa Bolsa Atleta, do, hoje, Secretaria Especial de Esporte de Alto Rendimento, né? Que traz aí o maior programa de patrocínio direto ao atleta do mundo, né? Então, essas duas situações contribuíram muito pro crescimento. E a gente teve também, agora, no ano de 2000, por conta dos Jogos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, a gente teve a criação, né? A construção do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que foi um projeto aí em três mãos do governo federal, estadual e municipal aqui em São Paulo, né? E é um grande ganho pro esporte paralímpico, porque hoje a gente fala que o esporte paralímpico tem uma casa. Então, nós temos um centro de treinamento de excelência aqui na cidade de São Paulo, que recebe todas as modalidades de seleção e também desenvolve projetos locais, tanto para os clubes de São Paulo, que podem utilizar o espaço para treinamento, como projetos fomentando o esporte aí para crianças em idade escolar. desde cinco, seis anos, existem crianças fazendo escolinha de esportes paralímpicos lá no CT, né? A gente chama de CT paralímpico. Então, tudo isso, a soma de tudo isso fez com que o esporte paralímpico tivesse aí esse grande desenvolvimento, né? E a importância do esporte paralímpico, que eu entendo, é a sociabilização da pessoa com deficiência, né? O esporte paralímpico, ele é uma das formas de mostrar para a pessoa com deficiência a sua capacidade. Ele não é a única, com certeza, mas é uma das, né? O esporte, ele sempre vai trazer para o ser humano, eu penso de uma maneira geral, a fala de que ele pode ser melhor. Hoje, se ele persistir no seu treinamento, seja ele de que nível for, amanhã ele vai ser melhor do que hoje. E isso, para a pessoa com deficiência, eu acho que é um fator de bastante importância, porque muitas vezes, ela escuta o que ela não consegue, o que ela não pode. E o esporte vai mostrar para ela o que ela consegue e o que ela pode, que eu acho que isso é muito importante. Tanto para ela, como para a família e para a sociedade. Simone, você estava falando do centro de treinamento, o centro de treinamento paralímpico fica ali no final da rodovia dos imigrantes, né? Aproveitando esse seu gancho, muito se fala também em dar condições para que as pessoas cheguem ao local de treinamento. A gente sabe que também a Prefeitura aqui de São Paulo disponibilizou ali, do terminal Jabaquara até o centro de treinamento paralímpico, uma linha de ônibus exclusiva para que vocês possam ir treinar lá. Mas é preciso pensar políticas públicas para as pessoas com deficiência para melhorar a vida e locomoção dessas pessoas na cidade? Sim, tem muito. Eu acho que, assim, o centro de treinamento paralímpico aqui em São Paulo é um ganho muito grande, mas a gente carece de espaços públicos de treinamento, eu não falo nem paralímpico, mas de treinamento do esporte, de práticas esportivas de uma forma geral no Brasil inteiro. E as estruturas ainda são necessárias, é necessário, a gente já avançou muito, sabe? Eu acho que não dá para desconsiderar o que já foi avançado, mas existiu muito a se avançar ainda, né? Para se considerar a pessoa com deficiência como um membro da sociedade, né? A sociedade, todos os serviços sociais, eles têm que estar disponíveis para a pessoa com deficiência, assim como ele está disponível para qualquer cidadão. Eu acho que a partir do momento em que nós pensarmos em criar espaços, em criar serviços, pensando na pessoa com deficiência como uma parte atuante, participante da sociedade, a sociedade como um todo vai crescer, porque esse público, ele é um público consumidor, ele é um público produtivo, né? Então, só tem que ser dadas as condições para que isso aconteça, respeitando aí as diferenças e necessidades de cada cidadão. Como é que a gente vê, por exemplo, nas competições olímpicas e paralímpicas, né? Que muitos atletas fazem parte do exército, da polícia, algo que tem acontecido bastante nos últimos anos, né? Como é que você vê essa relação? Eu acho que é você aliar aí, porque as polícias, principalmente o exército, eles têm grandes aparelhos esportivos em todo o Brasil. E muitas vezes o que a pessoa que deseja fazer a prática esportiva carece justamente de aparelhos são pistas, são piscinas, são quadras, e o profissional ali disponível para estar oferecendo essa prática com segurança e com o conhecimento técnico que ela necessita para se desenvolver. Então, essa prática, ela se faz vitoriosa porque ela junta isso, ela junta a habilidade, o talento do atleta e os aparelhos que essas polícias disponibilizam aí para que o atleta esteja atuando. Eu acho que é uma parceria vencedora, como nós temos visto, no grande número de medalhas, né? Que os atletas que vêm do exército têm conquistado aí nas competições internacionais. Tá certo. Obrigado aí a Simone Camargo Rocha, agente de telecomunicações da Polícia Civil. Simone falou aí de conciliar a função de agente policial com atividades esportivas, né? Simone faz parte da Seleção Brasileira de GoBall. Muito obrigado, parabéns aí por estar na Seleção Brasileira. É, eu estive na Seleção até a última representação no ano de 2019, né? E agradeço muito vocês pelo espaço, pela oportunidade de estar falando desse assunto que, para mim, é apaixonante, estar trazendo um pouquinho mais de conhecimento para quem está ouvindo a gente. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado.